Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje nós vamos preparar aqui um verniz. Eu vou usar o álcool. Esse álcool aqui, ele é o 46%. Aí, ó, deu pra ver, mas pode ser qualquer álcool. Vou usar também a cola líquida de silicone, cola de silicone líquida, né? Uma colher e um pincel que a gente vai estar usando também. Então, eu vou colocar aqui no recipiente duas colheres de sopa dessa cola de silicone líquida. Como ela é um pouco grossinha, eu vou usar o pincel aqui pra limpar a colher. E agora vamos colocar aqui duas colheres de álcool também. Esse álcool pode ser o 70, ou aquele 90, 92, 96, não sei. Esse que eu tô usando é o 46 mesmo, não tem problema. Pode ser qualquer álcool. Aí agora é só misturar, gente. Misturar, mexer bem. Olha só pra vocês verem como que fica a textura. Agora, depois de tudo misturadinho, eu vou deixar reservado uns minutinhos. Aí depois eu volto mostrar pra vocês como que fica passando na madeira. Gente, já passou aí uns minutinhos, já descansou aqui o nosso verniz. Agora, então, eu vou passar na madeira. Eu preparei essa casinha aí que vai ser um vasinho de planta e eu vou passar o verniz nela, então. Ó, tem um estragadinho aí, mas esse aí vai ficar na parte de trás, então não tem problema nenhum. Eu vou passar o verniz aqui na madeira e vocês verem como que ele fica muito bom, gente. Além de economia aí, se você não tiver o verniz também, o verniz próprio, né, em casa, tiver essa colinha e o álcool, é só fazer, né, o verniz e fica bom do mesmo jeito. É um super quebra-galha. Aí eu vou espalhando bem com o pincel macio, né, só espalhar bem. Se você quiser, pode estar dando duas de mão também. Olha o brilho que fica, gente, bem brilhoso. Fica muito bonito também. Essa é uma madeira, essa daí já é uma madeira velha, então não fica assim, uma aparência muito bonito, mas o verniz é ótimo. Olha só, agora só vou deixar secar e depois eu mostro como que ficou depois de seco. Vou passar o verniz também nessa tabuinha que eu fiz, é um porta-chave pra pendurar na parede. Vou passar o verniz nele também. Bom, gente, então esse foi o resultado. Olha só pra vocês verem como que ficou o verniz. Eu dei uma de mão apenas, se vocês quiserem, pode estar dando duas e vai ficar mais brilhoso. Mas isso daqui só pra preservar a peça. Olha, essa é a casinha, né, que eu fiz. Já tá seco, já pintei também ali, que eu vou fazer um vasinho, né, como eu disse. Então fica desse jeito o verniz. Olha só, a casinha já pronta, né, já fiz o vasinho. Olha que lindo que ficou. E agora o porta-chave também aí, já todo envernizado na parede. Coloquei umas decoraçãozinhas e ficou assim. Então o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e deixe o seu joinha. Lembrando que esses itens vão estar disponíveis no canal daqui uns dias, Ensinando a Fazer. Então é isso, vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.